Questão de número 8. Os valores do diâmetro e do raio na circunferência da questão anterior são respectivamente os iguais a. Pessoal, eu expliquei pra vocês o que que é raio e o que que é diâmetro. Raio é só essa metadezinha aqui, ó, do meio da circunferência até a extremidade. Agora, o diâmetro é de uma extremidade até a outra, ou seja, ela equivale a dois raios. Aí, eles querem saber nessa figura quanto que mede o raio. Vamos lá, se o raio é esse meio aqui, então, esse meio aqui ocupa, ó, um espaço, dois espaços, três espaços. Então, o raio ocupa três espaços aqui. Agora, o diâmetro ocupa um, dois, três, quatro, cinco, seis. O diâmetro D ocupa seis espaços. Então, nessa figura, o raio mede três e o diâmetro seis. Na alternativa, vamos ver onde está o raio três e o diâmetro seis? Pessoal, o diâmetro e o raio, na verdade, vocês vão colocar o valor do diâmetro e do raio nessa ordem, né? O diâmetro e o raio aqui, ó, diâmetro é seis e o raio três, não é isso? Então, é a alternativa letra D, né? Aqui, ó, diâmetro seis e o raio três. É só marcar X e dar um curte no meu vídeo, que eu sempre estarei aqui ajudando vocês.